Abertura Olá gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos mais uma vez chegando por aqui, para juntos compartilhar mais uma bela mensagem do dia. Agradecendo a você pela atenção e pelo carinho dedicado a este momento. Agradecendo principalmente a Deus por nos permitir este encontro e agradecer a Deus pela vida. Mensagem de hoje, o último dia de vida. Me escute. Naquela manhã sentiu vontade de dormir um pouco mais. Estava cansado porque a noite anterior fora se deitar muito tarde. Também não havia dormido bem. Tinha sido um sono agitado. Mas logo abandonou a ideia de ficar um pouco mais na cama e se levantou pensando na montanha de coisas que precisava fazer lá na empresa. Lavou o rosto, fez a barba correndo, automaticamente. Não prestou atenção no rosto cansado nem nas olheiras escuras. Resultados de noites mal dormidas. Nem sequer percebeu um aglomerado de pelos teimosos que escaparam da lâmina de barbear. A vida é uma sequência de dias vazios que precisamos preencher. Pensou enquanto jogava roupa por cima do corpo. Elogiou o café e saiu resmungando baixinho. Um bom dia sem convicção. Desprezou os lábios da esposa que se ofereciam para um beijo de despedida. Não notou que os olhos dela guardavam a doçura da mulher apaixonada. Mesmo depois de tantos anos de casamento, ainda estava apaixonada. Não entendia por que ela se queixava tanto da ausência dele e vivia reivindicando mais tempo para ficarem juntos. Ele estava conseguindo manter o elevado padrão de vida da família, não estava? Isso não bastava? Claro que ele não teve tempo de esquentar o carro. Nem sorrir quando o cachorro alegre abanou o rabo. Deu a partida e acelerou. Ligou o rádio que tocava uma antiga canção do Roberto Carlos. Detalhes tão pequenos de nós dois. Pensou que não tinha mais tempo de curtir detalhes tão pequenos da vida. Anos atrás, gostava de assistir o programa de Roberto Carlos nas tardes de domingo mas isso fazia parte de outra época, quando podia se divertir mais. Pegou o telefone celular e ligou para sua filha. Sorriu quando soube que o netinho havia dado os primeiros passinhos. Ficou sério quando a filha lembrou que há... Há tempos ele não aparecia para ver o neto e convidou-o para almoçar. Mas não podia, naquele dia, dar-se o luxo de sair da empresa. Agradeceu o convite, mas respondeu que seria impossível. Quem sabe no próximo final de semana? Ela insistiu. Disse que sentia muita saudade e que gostaria de estar com ele na hora do almoço. Mas ele foi irredutível. Realmente era impossível. Chegou à empresa e mal cumprimentou as pessoas. A agenda estava totalmente lotada e era muito importante começar logo a atender os seus compromissos. Pois tinha plena convicção de que pessoas de valor não desperdiçam seu tempo com conversa fiada. No que seria a sua hora de almoço, pediu para a secretária trazer um sanduíche e um refrigerante diet. O colesterol estava alto, precisava fazer um check-up. Mas isso ficaria para o mês seguinte. Começou a comer enquanto lia alguns papéis que usaria na reunião da tarde. Nem observou que tipo de lanche estava mastigando, enquanto relacionava os telefonemas que deveria dar. Sentiu um pouco de tontura. A vista embaçou. Lembrando-se do médico, advertindo-o alguns dias antes, quando tiveram os mesmos sintomas de que estava na hora de fazer um check-up. Mas ele logo concluiu que era um mal-estar passageiro e que seria resolvido com um café forte e sem açúcar. Terminado o almoço, escovou os dentes e voltou à sua mesa. A vida continuava, pensou. Mais papéis para ler. Mais decisões a tomar. Mais compromissos a cumprir. Nem tudo saía como ele queria. Começou a gritar com o gerente, exigindo que esse cumprisse o prometido. Afinal, ele estava sendo pressionado pela diretoria. Tinha que mostrar resultado. Será que o gerente não conseguia entender isso? Saiu para a reunião, já meio atrasado. Não esperou o elevador. Desceu as escadas, pulando de dois em dois degraus. Parecia que a garagem estava a quilômetro de distância, encravado no miolo da terra e não no subsolo do prédio. Entrou no carro, deu partida e quando ia engatar a primeira marcha, sentiu de novo o mal-estar. Agora havia uma dor forte no peito. O ar começou a faltar. A dor foi aumentando. O carro desapareceu e os outros carros também. Os pilares, as paredes, as portas, a claridade da rua, as luzes do teto, tudo foi sumindo diante dos seus olhos. Ao mesmo tempo que surgiam cenas de um filme que ele conhecia bem. Era como se o videocassete estivesse rodando em câmera lenta. Ele via a esposa, o netinho, a filha e um após outras, todas as pessoas que mais gostavam. Por que mesmo não tinha ido almoçar com a filha e o neto? O que a esposa tinha dito à porta da casa quando ele estava saindo, hoje de manhã? Por que não foi pescar com os amigos no último feriado? A dor do peito persistia, mas agora outra dor começava a perturbá-lo, a dor do arrependimento. Ele não conseguia distinguir qual era a mais forte, a da coronária entupida ou a da sua alma rasgando. Escutou o barulho de alguma coisa quebrando dentro do seu coração e os seus olhos escorreram lágrimas silenciosas. Queria viver, ter mais uma chance. Queria voltar para casa e beijar a esposa, abraçar a filha, brincar com o neto. Queria, 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 mas não havia mais tempo. Quantos pais, quantos empresários, quantas famílias que já se perderam por causa disso. A correria dos afazeres, os compromissos, as responsabilidades deste mundo global. E o essencial, o principal, o primordial, tem ficado para o segundo plano. Pense nisso. Esta é a nossa reflexão de hoje. O último dia de vida. Ninguém sabe quando será. O meu ou o seu. Estamos no Facebook, no Youtube, no Instagram, na Costa TV e no WhatsApp. Gostou da mensagem? Deixe o seu comentário, deixe o seu like, curta e compartilhe com os amigos se possível. Ajude-nos a transmitir esta mensagem para mais pessoas. Um excelente dia para você e Deus te abençoe. Que hoje não seja o seu último dia. Mas se for, que você não esteja arrependido de ter deixado tanta coisa para trás. Tchau, gente. E aí E aí E aí E aí E aí